Quantos estão felizes de estar aqui? Deus é maravilhoso, não é? Deus é maravilhoso. Nós estamos muito felizes. Eu estou muito feliz. Foram dias de... Ontem foi um dia de muito trabalho. Sexta foi um dia de muito trabalho. Tem sido dias de muito trabalho. Mas Deus é tão maravilhoso que perceba o que Deus nos preparou. Aqui nem é a igreja. A igreja é lá. Onde vai ser. E mesmo assim, Deus preparou um lugar que é tão aprazível para a gente cultuar, para a gente fazer o culto. Eu estou aqui tão à vontade. Eu disse que lugar gostoso. Dá vontade de cultuar aqui todo dia. Porque o meu coração se enche da presença do Senhor. Porque é uma frase que eu falo e o Dri sempre repete. O culto é em volta da pessoa do Senhor Jesus. Amém? Pode baixar um pouquinho o meu microfone. É em volta da pessoa do Senhor Jesus. Por isso é Ele que nós vamos adorá-lo nesta manhã. Em Deus aposentos. Cante comigo. Desejo exaltar Em Tua presença E me humilhar A expressão A expressão De um coração que ama Sem reserva Eu era cego e agora posso ver Perdido andava Quando ninguém mais Quando ninguém mais Acredito em mim Cante Ele me fez filho E pôs um anel Em meu dedo E uma sandália Ele me fez filho Ele me fez filho Ele me fez filho Ele me fez filho Vamos ouvir suas vozes Em Deus aposentos Desejo exaltar Em Tua presença Me humilhar A expressão De um coração Que ama Sem reserva Eu era cego E uma sandália E uma sandália E uma sandália Perdido andava E fui achado Quando ninguém mais Quando mais ninguém Acredito em mim Ele me fez filho Ele me fez filho Ele me fez filho Ele me fez filho E pôs um anel Ele me fez filho Não me pode enxergar Ele me fez filho 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 Devolva a minha parte Na herança Eu preciso voltar Me aceita como filho Eu sou teu filho Eu sou teu filho Eu sou teu filho Preciso voltar Oh Pai Me aceita de volta Eu sei que há lugar pra mim em teu coração Eu sou teu filho E tu és meu pai E tu és meu pai Eu sei que há lugar pra mim em teu coração Eu sou teu filho Eu sou teu filho Tu és meu pai Meu pai, meu pai Eu sei que há lugar pra mim em teu coração Que há lugar pra mim em teu coração Que há lugar pra mim em teu coração Só as vozes Eu sei que há lugar pra mim em teu coração Que há lugar pra mim em teu coração Que há lugar pra mim em teu coração Eu sei que há lugar pra mim em teu coração Que há lugar pra mim em teu coração Que há lugar pra mim em teu coração Eu sei que há lugar pra mim em teu coração Eu sei que há lugar pra mim em teu coração Eu sei que há lugar pra mim em teu coração Eu sei que há lugar pra mim em teu coração Eu sei que há lugar pra mim em teu coração Eu sei que há lugar pra mim em teu coração Eu sei que há lugar pra mim em teu coração Eu sei que há lugar pra mim em teu coração Eu sei que há lugar pra mim em teu coração Eu sei que há lugar pra mim em teu coração Eu sei que há lugar pra mim em teu coração Eu sei que há lugar pra mim em teu coração Eu sei que há lugar pra mim em teu coração Eu sei que há lugar pra mim em teu coração Eu sei que há lugar pra mim em teu coração Que há lugar pra mim em teu coração Quantos podem aplaudir, Jesus? Aleluia! Aplausos Cantem comigo Levante a sua voz Aplausos Como um grande coral Mais alto que você puder Aplausos Oh, 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 oh 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 Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Mais uma vez Oh, 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 oh Oh, 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 oh Nos deixa ser Nos deixa ser Nos deixa ser A geração Que vou nos dar Tua glória Tua glória Mais que a própria vida Nos deixa ser A geração que busca A tua glória Mais que a própria vida Levante a sua mão e diga Sem ti não irei Sem ti não irei Não nos deixe Sair da tua Sem ti não Sem ti não irei Não nos deixe Sair da tua Deixa eu ouvir só o coral Sem ti não irei Sem ti não irei Não nos deixe Sair da tua presença Sem ti não irei Sem ti não irei Não nos deixe Não nos deixe Sair da tua presença Só o coral cantando Vai De novo Oh 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 Oh, 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 oh Oh, 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 oh Escuto o teu coração Cada batista chamando teu nome Sou atraído outra vez por Teu sangue Me sinto tão amado por Ti Me encontro em Teu coração Decidiste aceitar-me pra sempre E o Teu amor por mim é tão surpreendente Me sinto tão amado por Ti E é tão belo saber que sou filho E que tem um lugar em sua mesa Não há nada melhor que escutar Tua voz Dizendo nossa comunhão é eterna Me amaste primeiro com amor verdadeiro E o meu prazer é Te adorar Meu prazer é Te adorar Teu amor Sempre me abraça Ah, meu amor Sempre me abraça Ah, meu prazer é Teu amor Ah, meu prazer é Teu amor Me amaste primeiro com amor verdadeiro E o meu prazer é Teu amor E o meu prazer é Teu amor E o meu prazer é Teu amor Vamos adorar ao Aba Ah, meu prazer é Teu amor Ah, meu prazer é Teu amor Sempre me abraça Ah, meu prazer é Teu amor Ah, meu prazer é Teu amor Teu amor nunca falha Sempre me abraça Ah, meu prazer é Teu amor Teu amor nunca falha Sempre me abraça Ah, meu prazer é Teu amor Ah, meu prazer é Teu amor Põe a mão no teu coração Ah, meu prazer é Teu amor Escuto o teu coração Ah, meu prazer é Teu amor Cada batista Chamando meu nome Ah, meu prazer é Teu amor Sou atraído outra vez por Teu sangue Me sinto tão amado Me sinto tão amado por Teu Me encontro em Teu coração Pois decidiste aceitar Aleluia 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 Quantos podem aplaudir Jesus Graças e paz Igreja do Senhor Desejar a todas as mamães Feliz dia das mães Gostaria de chamar a Nia Silvia Aqui representando todas as mamães Da nossa igreja Do nosso ministério Queria abençoar a vida delas Representando cada uma de vocês Né? Dizer a importância da mãe No meio da família, né? Nessa semana nós Vemos muitas notícias, né? E não sei se você percebe Que as famílias têm sido atacadas Na nossa geração O inimigo tem se levantado Contra as famílias, né? Usado pessoas E nós queremos Nessa manhã Abençoar Né? A mãe, né? Aquela que forma os filhos Que forma a nova geração As mães que se dedicam A sua casa A sua família Então representando, né? As mamães A pastora Silvia A pastora Ani Eu gostaria que você Colocasse A sua família Diante do Senhor Nessa manhã Que você colocasse A sua vida, né? A vida da sua mãe Se você não tem Né? Que você Possa abençoar Representando Como nossas mamães Né? A vida da pastora Ani A vida da pastora Silvia Nós queremos abençoar, pai Em nome de Jesus Cada mamãe, Senhor Ah, pai, Senhor Em nome de Jesus Que o Senhor venha derramar As suas bênçãos, Senhor Nesse dia, pai Que nós sabemos que Os dias das mamães São todos os dias, né? Que nós podemos Desfrutar da sua presença Que nós podemos Desfrutar do seu amor Do seu cuidado Mas esse dia especial Mas esse dia especial Foi preparado, Senhor Para homenagear as mães E nós abençoamos, ó Pai A pastora Ani A pastora Silvia Cada mamãe, Senhor Desse ministério, Senhor Que se sinta amada Pelo Senhor, ó Pai Abraçada pelo Senhor Em nome de Jesus, ó Pai Nós abençoamos Que seja um dia abençoado, Senhor Em nome de Jesus Que as famílias Sejam cobertas Com o sangue de Jesus Que as famílias Sejam, ó Pai Ah, Senhor Cobertas, ó Pai Protegidas pelo Senhor, ó Pai Em nome do Senhor Jesus, ó Pai Nós colocamos em especial, Senhor As nossas mamães, ó Pai As mamães desse ministério, Senhor Que sejam guardadas, ó Pai Que sejam, Pai Em nome de Jesus, ó Pai Protegidas pelo Senhor, ó Pai Em nome do Senhor Jesus, ó Pai Que elas sejam um marco, Senhor, ó Pai Do teu amor, ó Pai Nesta terra, Senhor Em nome do Senhor Jesus, ó Pai Nós abençoamos Nós declaramos, ó Pai Que elas sejam amadas por Ti, Senhor Abraçadas pelo teu amor, ó Pai Nós abençoamos nesta manhã Em nome do Senhor Jesus, ó Pai Amém, querido? Aleluia Dê uma salva de palmas a cada mamãe Glória a Deus Aleluia Santo é o nome do Senhor Santo é o nome do Senhor Amém, queridos? O culto, ele tem adoração O culto, ele tem palavra O culto, ele tem oração Mas o culto também tem uma parte muito importante Que é a parte de nós contribuímos com a obra do Senhor, querido E como nós fazemos de uma forma muito simples e transparente Tudo que nós fazemos durante esses 13 anos que nós estamos aqui Com essa comunidade, servindo as pessoas Servindo a nossa comunidade de alguma forma Queridos, eu gostaria que nós temos muitos desafios a enfrentar Nós estamos fazendo o culto aqui Porque ainda nós estamos preparando o salão de uma forma Onde vai ficar tudo lindo, tudo maravilhoso O louvor vai ter uma estrutura boa Uma estrutura ótima Vamos estar bem estruturados Mas nós contamos com o coração da nossa igreja Com o coração dos nossos irmãos Nós temos muitos desafios Tudo é muito caro Tudo que nós fazemos Tudo que nós vamos fazer Você sabe Se você vai reformar a sua casa Você sabe que Muitas vezes É um desafio muito grande Para nós contribuirmos Mas nós gostaríamos de contar Com o seu coração nessa manhã Com a contribuição Dos seus dízimos Das suas ofertas A contribuição Como nós sempre dizemos Que é de uma forma Generosa De cada coração Livre Nós não impomos nada a ninguém Mas nós contamos com a contribuição dos irmãos Porque a igreja funciona assim Nós não temos um patrocinador Nós não temos Alguém que nos banque Mas nós contamos com a contribuição dos irmãos Como a igreja foi fundada desde o começo Os irmãos contribuindo E a obra de Deus progredindo Nós cremos que há um tempo novo de Deus Neste lugar Mas por quê? Porque o coração de vocês foram movidos para isso E nós contamos com vocês Vem queridos? Contamos com a contribuição de vocês E eu gostaria de abençoar A sua vida nesta manhã Em nome de Jesus Cada um que vai contribuir Cada um que vai semear Na obra do Senhor Aquele que está na sua casa Porque está sendo gravado o culto Que vai ser transmitido depois pelo pastor Vai colocar nas redes sociais E nós queremos abençoar Você que vai fazer o Pix na sua casa Você que vai contribuir na sua casa Em nome de Jesus Nós queremos abençoar Estenda as suas mãos Em nome de Jesus Nós abençoamos a tua igreja Abençoamos o coração dos teus filhos Nós nos movemos pela fé Nós nos movemos Pela fé Nós demos um passo de fé De estarmos aqui E sabemos que o Senhor está conosco O Senhor tem sustentado a tua obra A tua casa A família dos teus filhos Por isso nós abençoamos Cada coração Cada vida Em nome do Senhor Jesus Que o Senhor abra as janelas dos céus Sobre eles, ó Pai Em nome de Jesus, ó Pai O Senhor mova os corações Porque o Senhor é que abre os corações E nós nos movemos assim, Pai Em nome do Senhor Jesus Nós sabemos que temos muitos desafios Mas nós queremos que a bênção do Senhor Está sobre esse ministério Que a bênção do Senhor Está sobre esta igreja, Pai Porque nós somos uma igreja do Senhor Nós somos uma comunidade Nós estamos unidos no mesmo propósito, Senhor É que o teu reino se expanda sobre agudos Sobre as nações da terra, Senhor Por isso abençoa, Pai Cada coração, Pai Cada um que vai contribuir com a sua obra Em nome de Jesus Amém, querido? Glória a Deus Se você vai contribuir Está aqui a caixinha Amém, querido? Glória a Deus Louvado seja o nome do Senhor Pastor Arsênio Mantovani Junior Glória a Deus Amém? Deus abençoe, pastor Amém 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 E aí Os que eu ainda não cumprimentei, graças e paz, né, amados? Chegaram bastantes pessoas aí depois, foram chegando. Louvado seja Deus pela vida de vocês. Eu ia chamar minha esposa e minha sogra aqui, mas eu quero estender aqui o cumprimento do pastor João, né, que foi tocado por isso, cumprimentando as mães da igreja, porque são minhas duas mãezonas que cuidam de mim, cuidam da minha casa, cuidam dos meus filhos. A minha esposa tem três filhos, né? Ela cuida de mim, ela chega, ela fica me cobrando para pôr a máscara, fica me cobrando se eu estou de blusa, se eu estou sem blusa, porque depois é ela que vai cuidar mesmo, né, desse filhão, e ela cuida. Eu falo que parte do amor dela é amor de esposa e parte do amor dela é um amor maternal. E ela cuida, cuida. Tanto ela quanto a Silvia. Eu sou muito bem cuidado nesse sentido. Embora minha mãe já seja falecida, e mesmo quando ainda estava conosco. Vocês sabem, assim, o nosso relacionamento era bem distante, e a gente tinha... Eu nunca tive ausência desse sentimento, porque a Ni e a Silvia sempre supriram isso com muita qualidade. Mas, nesse tempo, esses dias em que a gente está vivendo, não é difícil para a gente observar o quanto a gente tem visto o papel fundamental das mães. E, todo dia na televisão, a gente vê uma mãe chorando a perca dos seus filhos, e quantas têm chorado. Quanto a gente tem visto mães desesperadas na porta do hospital, felizes porque veem seus filhos saírem, às vezes, nas cadeiras de roda com uma plaquinha escrita e eu venci o Covid. Outras chorando porque não tiveram... Desculpe a expressão. Eu vou até mudar a palavra. Não tiveram a mesma benção. Talvez até as que estejam em casa e não viram os seus filhos serem acometidos por nenhuma doença, redobraram o seu cuidado com os seus filhos e passaram a olhar para a sua família de forma diferente. Como a Regiane orou aqui no começo e relembrou do sofrimento das mães da cidade de Saudades, Santa Catarina, e é impossível que alguma mãe não tenha sofrido junto com essas mães, porque aquelas duas moças que morreram na cidade, elas não foram atacadas, elas morreram na proteção das crianças. possivelmente não eram filhos delas, mas é o instinto maternal. Possivelmente não eram filhos delas, mas elas provavelmente eram mães, porque o instinto materno faz com que você aja assim. Você passa a proteger filhos que nem são seus. Baixe um pouquinho o microfone, eu acho que está um pouco alto, está dando uma microfoniazinha aqui, está me incomodando um pouco. E aqui hoje nós temos mães que geraram filhos nos seus ventres, sabem do que eu estou falando, nós temos mães-avós, nós temos mães-irmãs que não geraram filhos no seu ventre, mas que são mães dos seus irmãos. Nós temos mães-amigas que não são mães de verdade, mas que tratam as suas amigas com sentimento maternal. são tão amigas que não deixam sofrer, que não deixam tomar decisões erradas. Às vezes, as amigas até cobram e dizem assim, credo, está parecendo minha mãe. Nós temos mães que são irmãs de igreja, são irmãs tão presentes, são intercessoras tão presentes, líderes tão presentes, irmãos tão valiosos, com quem a gente pode contar, de tamanha forma que exercem sobre as nossas vidas um sentimento maternal. E como é precioso, amado? Como é precioso a gente ter um colo para onde a gente pode correr num momento de batalha, mesmo que esse colo não seja um ventre de onde a gente saiu. Quantas vezes eu pude chorar no ombro de amigos de amigas que foram para mim maternais. Então, hoje, cabe aqui da minha parte um parabéns, muito mais que um parabéns, mas um reconhecimento, uma oração, uma palavra, um sentimento por vocês, mães, que são a célula mater da nossa sociedade. Vocês são a fonte geradora de toda a sociedade. É impressionante o carinho de vocês. Vocês viram agora, a Regiane também citou isso aqui, do que aconteceu na favela do Jacarezinho. Queridos, eu não estou aqui fazendo apologia nem defesa de nada. Nós podemos fazer esse julgamento, e eu não quero aqui ser injusto com nada, mas talvez, somente talvez, a maioria das pessoas que morreram ali, talvez só a maioria das pessoas que morreram ali, não tinham uma vida ilibada. Talvez as pessoas que morreram ali na posse das suas granadas ou fuzis estavam na vida da criminalidade. Vocês viram quem estava chorando do lado do corpo deles? Dizendo, era um filho maravilhoso, era o melhor filho do mundo, Juninho, nunca fez nada errado. Lá do lado do caixão, você ouviu quem estava desesperada, debruçada sobre o caixão, pedindo justiça? Sabe quem estava lá? A mãe. Porque a mãe não gerou um filho traficante. A mãe não gerou um filho bandido. A mãe, ela não gerou um filho pecador. O olho da mãe é incapaz de ver a maldade por mais que ela esteja escancarada diante dos olhos da sociedade. Quem entende o que eu estou dizendo? Só quem tem esse sentimento diante do coração. Por isso que, às vezes, as mães são julgadas. Por isso que, às vezes, as mães são apedrejadas, como quem acoberta, como quem passa pano. Conhece essa expressão? Porque, na verdade, o ventre que gerou é incapaz de fazer o julgamento da maldade. Por isso, sempre, do lado do caixão de um traficante, tem uma mãe chorando. Porque ela não deu a luz a um traficante. E nós que estamos aqui, simplesmente fazendo um julgamento que, muitas vezes, é imparcial, nós não conseguimos entender. E, ainda assim, nós fazemos um julgamento que passa além da maternidade. Nem estou dizendo que a gente não possa fazer. Mas os nossos julgamentos precisam estar recheados dessa parcialidade que passa pelo coração da maternidade, que passa pelo nosso cristianismo, que passa pela palavra de Deus, pela Bíblia, que olha além do que o Facebook relata, do que a mídia relata. Eu já comecei a ver que, por exemplo, algumas pessoas estão olhando o agressor da creche de saudades como vítima. Ele é uma vítima. Eu vi essa leitura. E você vai ver a mídia, às vezes, distorcendo. E, se a gente não tiver capacidade de fazer do nosso filtro a palavra de Deus, olhando pelo prisma do que a reforma protestante nos manda fazer só na escritura, a gente vai virar uma marionete na mão da mídia. Por isso, a Bíblia é a nossa âncora, a Bíblia é o nosso filtro. Quem entende o que eu estou dizendo diz glória a Deus. Porque eu quero fazer uma pergunta. Para continuar aqui a nossa pregação, quem é o nosso Deus? Aliás, para responder essa pergunta, como eu posso responder essa pergunta? Quem é o nosso Deus? O nosso Deus é aquele ímã que está na porta da nossa geladeira? É o escrito na nossa camiseta? É o adesivo no vidro do nosso carro? É a nossa postagem no nosso Facebook. Como eu respondo essa pergunta? Se alguém pergunta para mim, Arthur, quem é o seu Deus? Quem é o meu Deus? Qual critério eu preciso ter? Com qual fonte? Qual a base que me leva a responder essa pergunta? Quem é o meu Deus? É simples. O meu Deus é aquele que ocupa o trono do meu coração. o meu Deus é aquele que é o primeiro na minha vida. Aquele que é o primeiro na minha vida. Este é o meu Deus. Aquele que ocupa o trono do meu coração. Este é o meu Deus. Então, eu quero convidar você a ler um texto comigo. Pode ser no seu celular, na sua Bíblia. Hoje, nós não temos o recurso do telão, mas isso não é um problema para nós. É verdade ou não? Amém? Então, no seu celular, eu vou até aqui pegar meu celular para que você não fique envergonhado de pegar o seu, embora eu esteja com a minha Bíblia. Ok? Para te estimular a não ficar envergonhado de pegar seu celular, pegue aí, Gênesis capítulo 1, perdão, 22, Gênesis 22, nós vamos ler do 1 até o 14, ok? Quem achou diz glória a Deus? Vamos ler? E aconteceu depois dessas coisas que provou Deus a Abraão e disse-lhe, Abraão, e ele disse, eis-me aqui, e disse, toma agora o teu filho, o teu único filho, Isaac, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá e oferece ali em holocausto sobre uma das montanhas que eu te direi. Então se levantou Abraão pela manhã de madrugada e albardou o seu jumento e tomou consigo dois dos seus moços e Isaac, seu filho, e cortou lenha para o holocausto e levantou-se e foi ao lugar que Deus lhe dissera. Ao terceiro dia levantou Abraão seus olhos e viu o lugar de longe e disse a Abraão seus moços, ficai-vos aqui com o jumento e eu e o moço iremos até ali e a venda dourada tornaremos a vós. Tomou Abraão a lenha do holocausto e pôs lá sobre Isaac seu filho e tomou o fogo e o cutelo na sua mão e foram ambos juntos. Então falou Isaac a Abraão seu pai e disse, meu pai, e ele disse, eis-me aqui, meu filho, e ele disse, eis aqui o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? E disse a Abraão, Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. Assim caminharam ambos juntos. Chegaram ao lugar que Deus lhe disser e edificou Abraão ali um altar em ordem e pôs em ordem a lenha, amarrou a Isaac seu filho, deitou sobre o altar em cima da lenha e estendeu Abraão. E estendeu Abraão a sua mão e tomou o cutelo para imorar seu filho. Mas o anjo do Senhor lhe bradou desde os céus e disse, Abraão, Abraão, e ele lhe disse, eis-me aqui. Então disse, não estendas a sua mão sobre o moço e não lhe faças nada, porquanto agora sei que temes a Deus e não me negaste o teu filho, o teu único filho. Então levantou Abraão seus olhos, olhou, e eis um carneiro detrás dele, travado pelos seus chifres num mato e foi a Abraão e tomou o carneiro e ofereceu em holocausto em lugar do seu filho. Chamou Abraão, o nome daquele lugar o Senhor proverá. Donde se diz até o dia de hoje, no monte do Senhor se proverá. Diga um amém. Amados, esse texto, vocês estão me ouvindo bem? Ok. Esse texto é um texto muito oportuno para o dia das mães, porque ele trata da relação entre pais e filhos, mas ele não descarta a relação também com os pais. Quando a gente lê esse texto, todo o texto bíblico, a gente precisa ler fazendo perguntas. Amém? É muito importante que a gente leia todo o texto bíblico fazendo perguntas. Primeira pergunta que a gente precisa fazer ao ler esse texto. Por que Deus pediu isso a Abraão? Deus aceita o holocausto humano? Deus aceita sacrifício de seres humanos? Nós poderíamos fazer o sacrifício de seres humanos aqui? Deus aceitaria isso? Por que Deus pediu isso a Abraão? Deus não havia prometido a Abraão que a descendência dele seria numerosa? E agora, o único filho que Abraão tem, Deus pede? se Deus pede o único filho que Abraão tem, como a descendência de Abraão seria numerosa? Ou seja, será que Deus mudou de ideia? Porventura, Deus mentiu na sua promessa ou poderia, porventura, Deus mentir? Então, nós precisamos entender algo sobre Deus. Deus estava vendo alguma coisa que Abraão era incapaz de ver. Deus estava enxergando alguma coisa que nós, seres humanos, somos incapaz de ver. Vamos aprender isso sobre esse atributo de Deus? João 9, 31, abram comigo aí. Vamos só passar aqui rapidinho para a gente aprender algo sobre esse atributo de Deus, a onisciência. João 9, 31, abram aí comigo rapidinho para a gente aprender essa capacidade de Deus. Acharam João 9, 31? Prestem atenção na leitura. Ora, nós sabemos que Deus não ouve a pecadores, mas se alguém é temente a Deus e faz a sua vontade a esse Deus? Ouve? Ok. Efésios 5, 17. Vai lá. Por isso, não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. Amém? e, por último, Jeremias 29, 11. Só para vocês entenderem como Deus trabalha. Jeremias 29, 11. Olha aí o que vai dizer. Quantos acharam digam glória a Deus? Jeremias 29, 11. Porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal para vos dar o fim que esperais. Então, repitam comigo, todos vocês repitam comigo assim. Havia algo acontecendo que Abraão não estava vendo, mas Deus estava vendo. Então, Deus vem, fala com Abraão e, durante um tempo da vida de Abraão, Deus não falou com Abraão. Agora, depois de um tempo, com Isaac já nascido, Isaac já moço, Deus resolve voltar a falar com Abraão. a minha pergunta é por quê? Porque, imagine, amados, depois que Isaac nasce, Abraão se apaixona por Isaac. Isaac vira a menina dos olhos de Abraão. Abraão apaixonou-se por aquele rapaz e o relacionamento de Abraão com Isaac começa a esfriar-se. fica distante, frio, já não é mais como era, talvez Abraão já não ora mais como orava, já não busca mais a Deus como buscava, já não tem a mesma devoção que tinha com Deus como tinha outrora. a Bíblia diz no versículo 3 que Deus vem e fala com Abraão e pede para que Abraão se levante e pegue o menino e leve para um lugar, é de madrugada e você vai ver, pode ler no versículo 3 que Abraão não argumentou. O que é que Abraão não fez, igreja? não argumentou. Todo ser humano é por si só naturalmente argumentativo. Qualquer um de nós falaria assim, o que está acontecendo senhor? Por que tão cedo? O que está pegando? O que está rolando? Eu fiz alguma coisa? Para onde o senhor vai me levar? Por que o senhor está me acordando? É de madrugada. sabe, lá dentro do coração de Abraão, ele reconheceu o seu estado. De repente, a ficha caiu. De repente, ele acordou para aquela situação. Ele disse, eu sei o que está acontecendo, Deus sondou o meu coração e ele descobriu que eu não sou mais o mesmo. Olha para cá. Olha para cá. Será que nós conseguimos vencer, às vezes, a nossa arrogância, o nosso orgulho, a nossa carnalidade, a nossa soberba, o nosso orgulho, e parar um pouco e, num momento de oração, de quebrantamento, olhar para Deus, talvez você não esteja passando por isso. Mas, talvez, você já passou, ou, talvez, você precise fazer esse exercício agora e olhar para Deus e dizer assim, Senhor, eu sei o que está acontecendo comigo, eu sei quem eu coloquei no seu lugar no meu coração, foi a minha carreira, foram os meus estudos, eu te substituí por séries, eu te substituí por videogame, eu te substituí por amizades, eu te substituí por um relacionamento, eu te substituí por frieza, eu te substituí por um celular, eu te substituí por pornografia, eu te substituí pelo meu emprego, eu te substituí pelas conversinhas sujas, pelas piadinhas, eu te substituí pela bebida, mas eu sou capaz de dizer, Senhor, eu entendo, eu não sou mais o mesmo. Sabe, teve um dia que o Senhor me pegou de um jeito que eu disse, Senhor, eu sei o que está acontecendo. O Senhor não precisa falar. Eu sei onde eu estou errando. Meu irmão, se você é capaz de fazer esse julgamento, significa que o propósito do Senhor continua vivo dentro do seu coração. Porque a gente sabe onde a gente está errando. A gente sabe quem a gente colocou no lugar que é de Deus no trono do nosso coração. A gente sabe quem de verdade está ocupando o trono de Deus dentro do nosso coração. E vou falar uma coisa para vocês aqui no Dia das Mães. Os filhos são uma bênção. Os filhos são herança do Senhor. Mas eles não podem ocupar o trono do Senhor no nosso coração. Os filhos são uma raridade. Os filhos são um grande tesouro. Mas eles não podem ser as nossas fontes. Deus não aceita ser o segundo nas nossas vidas. Aí você pergunta para mim, por quê? Ele não é humilde, pastor? Deus não é compassivo, pastor? Deus não é amoroso, pastor? Por que ele não pode ficar, Silvio, no cantinho dele, bonitinho, sendo o segundo? Por que ele tem que ser o primeirão? Ele é megalomaníaco? Ele tem mania de grandeza? Ele é soberbão? Ele tem que ser o primeiro em tudo? Pergunta para mim, por quê, pastor? Pergunta. Por que Deus não pode ser o segundo? Por que Deus não pode deixar meus filhos serem o primeiro na minha vida? Por sua causa, mané. Por sua causa, tio. Porque ele te ama. Porque ele sabe que se você não dá conta de viver, se ele não for o primeiro. Fala para mim, se um pai que perdeu um filho lá na creche de saudades, pergunta se ele dá conta de viver, se Deus não for o primeiro na vida dele. Quem substitui aquele filho? Dinheiro? Carro zero? Outro filho? Nada substitui o vazio de um filho de dois anos morto com cinco golpes de facão, porque o agressor, quando acordou, ele fez a seguinte pergunta, foi cinco que eu matei, né? E a pessoa disse assim, foi cinco, com cinco golpes de facão, cada criança morreu com cinco golpes de facão. Desculpa, eu não quero impressionar você, não, eu nem quero ser aqui. Desculpa, me perdão de dar essa informação para você, eu não queria ser... aplicar nenhum terrorismo. Quem pode preencher esse vazio, amado, eu te pergunto? Por isso Deus tem que ser o primeiro, porque ele sabe que a gente não dá conta se ele não for. Eu conheço a história de esposas, 20 anos de casado, que chegaram em casa, não estava acontecendo nada, um casamento com família, com tudo, chegaram em casa e encontraram um bilhete. Casada, filhos, filhos na faculdade, chegaram em casa e encontraram um bilhete. Não dá mais para mim. Aí descobriu que o marido tinha amante, foi embora com a amante, deixou um bilhete, não dá mais para mim. A esposa pegou o bilhete e falou, como assim? Pergunta para mim. Você acha que a esposa dá conta de viver se Deus não for o primeiro? Por isso Deus não aceita ser o segundo, Erlen. Por isso Deus não aceita ser o segundo, Eliane. Deus tem que ser o primeiro, porque a gente não dá conta de viver se ele não for, amado. É porque ele nos ama. É porque ele nos ama que ele nos acorda de madrugada. É porque ele nos ama que ele está nos chacoalhando. É porque ele nos ama que ele está nos chamando para amorear. É porque ele nos ama que ele está nos pedindo Isaac. É porque ele nos ama que ele está nos fazendo doer algumas coisas. É porque ele nos ama que ele está nos chacoalhando e chacoalhando a nossa vida. É porque ele nos ama que ele está tirando a nossa vida do conforto. É porque ele nos ama para que ele volte a ser o primeiro, porque a gente não dá conta de viver se ele não for. É por nossa causa. Abre alguém aí. Jeremias, capítulo 2, versículo 13. Olha, esse texto é maravilhoso. É um dos textos mais lindos da Bíblia. Jeremias 2, 13. Eu quero que você leia o capítulo inteiro, mas eu vou ler só o 13. É uma queixa de Deus contra o seu povo. Uma queixa de Deus contra o seu povo. Jeremias 2, 13. Acharam? Acharam? Presta atenção. Se você está sem Bíblia, presta atenção nesse texto. Porque o meu povo fez duas maldades. Primeiro, a mim me deixaram. Diga um amém. Diga misericórdia. Essa é a primeira maldade. Segunda maldade. Deus está dizendo, né? Eu que sou o manancial de águas vivas. E olha o que eles fizeram. E cavaram cisternas rachadas. Cisternas rotas. Que não retém água. Então, Deus está falando assim. Olha para cá. Qual foi a maldade que Deus fez? Que o meu povo fez? Eles me trocaram que sou um manancial de água viva. Por cisternas rachadas. Por poços de águas rachados. Que não retém águas. Eles têm a mim a fonte de todas as águas. A fonte de águas vivas, pastor João. E resolveram cavar poços rachados. Então, por que Deus quer ser o primeiro nas nossas vidas? Porque Ele não quer que a gente morra de sede. Segundo, Ele não quer que a gente beba da fonte errada. E o que significa beber da fonte errada? É fazer, por exemplo, do nosso marido a nossa fonte. Ai, pastor. Mas meu marido é tudo para mim. Ele é meu pai. É aquela mulher que chama o marido de pai. Nada contra. Nada contra se você chama o seu marido de pai. E o marido chama você de mãe. Nada contra. Nada contra. Ai, mas... Se você morrer, pai, eu morro junto. Se o meu marido morrer, eu acabo. Está fazendo do marido a sua fonte. Sabe por quê? Eu amo meu pai. Amado, quando meu pai morreu, minha esposa está aqui, minha sogra está aqui, meu chão virou movediço. Eu afundei até na cintura, embora eu não tenha cintura. Essa é uma informação importante, Arthur. Não é, João? É só para você entender a área demarcada. Você entender a região. Quando meu pai morreu, eu tinha uma confiança no meu pai, não era financeira. Era uma confiança de homem, de hombridade, de quem olhava para ele e me sentia seguro. Uma cobertura espiritual, de hombridade, de colo, de, sabe? Eu, até 10 anos de idade, eu dormia com meu pai. E ele tinha um bração, assim, porque ele era bombeiro. Ele tinha um bração curto e musculoso. E eu dormia apertando o braço do meu pai. E aquela sensação de apertar o braço do meu pai, rapaz, aquilo me dava uma segurança. Aquilo, para mim, era uma delícia, cara. E, quando meu pai morreu, eu tinha 30 anos de idade, 31. Hoje eu tenho 45. Meu chão tremeu. Como eu disse, ficou movediça. Eu afundei. Mas eu não morri. Porque eu amava o meu pai. Mas ele não era a minha fonte. Ele era uma parte da minha vida, mas ele não era tudo para mim. Eu descobri que eu posso viver sem tudo. Eu só não posso viver sem Deus. E a parte que faltava na minha vida, Deus preencheu. O amor que ele não tinha, eu recebi da minha sogra, da minha esposa, dos meus amigos, de vocês. Então, eu descobri que o amor do meu pai era importante, mas a vida continuou. Sabe, às vezes, a mãe tem dois filhos. Aí ela perde um. Aí ela está ali no caixão chorando, dizendo assim, sabe como é que eu vou viver sem ele? Me leva com ele. E o filho vivo do lado está dizendo assim, e eu? Vive para mim. Eu posso viver para você. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Eu entendo que, às vezes, a dor extrai de nós coisas que a gente nem entende o que está falando. Eu entendo que, às vezes, a dor é tão profunda que a gente nem discerne o que a gente está produzindo, como fala. Mas, meu pai era importante, mas ele não era a minha fonte. Deus é a minha fonte. A esposa, minha esposa, ela é importante para mim. Minha esposa é um... Ela é a minha outra perna. Ela é a minha perna mais magra, que eu tenho uma perna mais gorda que a outra. Hoje eu estou revelando o meu segredo aqui, Arthur. É a minha perninha mais magra. Eu amo a minha esposa com toda a minha força, mas ela não é a minha fonte. Minha fonte é o Senhor. Porque, se eu fizer da minha esposa a minha fonte, eu estou cavando uma cisterna rota, por melhor esposa que ela seja, e ela é uma esposa extraordinária, uma mãe extraordinária. Ela pode ser tudo de melhor, ela só não pode ser minha fonte. Porque fonte, manancial de água viva, só o Senhor. A única fonte, repita sim comigo, a única fonte... É Cristo. É Cristo. O resto... É poço. Da água por um tempo. Nós não fomos feitos para ser a água fonte um dos outros, amados. Viu? A Bíblia diz assim, os que confiam no Senhor são como os montes de cião que não se abalam, mas permanecem onde o Senhor. O Senhor é a única fonte inabalável. O Senhor é o achar firme. Sabe, quando eu fiz um comentário na época da eleição, teve um monte de gente que ficou revoltada comigo, teve gente que até saiu da igreja. Eu disse assim, gente, pare de fazer esses comentários depositando toda a sua confiança no Bolsonaro, falando, ah, é o homem que deu. Por que, pastor? Nossa, o Senhor não quer... Porque ele é homem. Em algum momento ele vai falhar. Em algum momento ele vai tropeçar. Por quê? Porque ele é poço. Porque o único manancial é o Senhor. Não estou dizendo que eu estou contra ele. Não, eu oro pela vida dele. Não estou dizendo isso. Porque qualquer homem... Eu não posso ser a sua fonte. Não coloque a sua confiança em mim, por mais admiração que você tenha por mim, pela minha pessoa, pela forma com que eu conduzo as coisas. Eu não posso ser a sua fonte, porque eu vou falhar. A única fonte é Cristo. O resto é poço, cisterna rota. Tem gente que olha para o outro e diz, ai, Arthur, Arthur, Arthur. Você é minha fonte, meu tudo, sem você eu morro, Arthur. Não, está errado. Você não é feito para ser minha fonte. A gente sente a perca um do outro. Mas nós não podemos ser a fonte um do outro. Repita comigo. Família é uma bênção. Mas não pode... Ocupar o trono do nosso coração. Diga, o trono... É de Deus. Vamos aplaudir ao Senhor. Então, presta atenção nessa frase para a gente caminhar para o fim. Algumas coisas acontecerão nas nossas vidas para definir por que isso vai acontecer. Porque Deus nos ama. Amém? Fique bem claro isso. para definir, de fato, quem ocupa o trono do nosso coração. Por que eu fiquei... Olha só quanta pessoa aqui. Eu sou o pastor da igreja. O homem de fé. O que prega. O que lê a Bíblia. O que ora pelos outros. O que faz visita para todo mundo. O que, na hora que você está doente, quem você vai procurar para fazer oração? Todo mundo pegou Covid. Quem ficou internado? Por que Deus permite algumas coisas? Por quê? Cadê a Regiane? Olha lá. Você não tem noção. Ela vem com aquela máscara verde? Aquilo ali. A gente conversa bastante sobre isso. E a gente falou sobre isso. Dessa permissão que Deus deu, ela disse assim, pastor, às vezes Deus toca no cabeça porque Deus quer fazer uma obra na igreja. O que Deus fez com você, Deus está querendo fazer com que você entenda algo sobre a igreja. Um monte de gente ficou com Covid porque eu fiquei internado. Então, eu vejo assim, algumas coisas acontecerão na nossa vida porque Deus quer, de fato, definir quem ocupa o trono dos nossos corações. Sabe, às vezes, é muito fácil para um pastor que a nossa posição ocupe o trono do nosso coração, que a igreja ocupe o trono do nosso coração, que o prédio ocupe o trono do nosso coração, que o status, que o poder, que o lugar que a gente está... Deus está falando assim, eu sou o senhor na sua vida ou não? Você vai depender de mim para tudo ou não? Eu vou te levar para o deserto para você depender de mim. Vamos ficar uma semaninha na Unimed, só você e eu, para você voltar a entender quem eu sou na sua vida? Quem crê assim, amado? Deus não ia me deixar morrer, não. Amém? Por isso ele não me deixou. Por que o médico falou para nós, Ni? Quando a gente foi no epidemiologista. Eu não entendo, Sr. Arsênio, como o senhor saiu do hospital tão rápido. O senhor era para ter ficado entubado, o senhor ficou com quase 70% do seu pulmão tomado. não dá para entender como o senhor não ficou entubado, não dá para entender como o senhor saiu do hospital tão rápido, eu disse, agora estou entendendo, que era só um passeiozinho lá para Deus falar algumas coisas comigo, no meu coração. Foi sofrido o meu relacionamento com aquele tal de comadre lá. Não foi prazeroso. Eu confesso que você, que o enfermeiro... muito aprazível, rapaz, tudo, mas... O papagaio foi o mais prazeroso. A tal da comadre... Sueli sabe. Mas foi com a permissão de Deus. Então, olha para cá. Algumas coisas acontecerão nas nossas vidas. Por quê? Porque, às vezes, a gente deixa o manancial e começa a cavar cisternas as rodas. Às vezes, Kátia, o Banco do Brasil se torna a nossa fonte. Às vezes, João, é a Duratex, às vezes, Pirré, é a Mercedes, às vezes é... Vocês estão entendendo? Sem que a gente perceba, Celso. Sem a gente perceber, Eliane. São os filhos. Então, a gente precisa entregar. Deixa eu contar um testemunho aqui para vocês. Está me pegando aqui, Patrick? Coordena aí, hein? Porque a gente não está transmitindo que não tem internet, mas estão gravando e vamos postar depois. Que hora que é? Estou falando mais que o Homem da Cobra, ainda mais no Dia das Mães. Dez minutinhos, vocês me dão? Lá na Escola do Clamor, o Adhemar de Campos estava ministrando. E eu estava sentado ali. Não, não foi isso. Na noite anterior, o Ricardo Robortella fez uma ministração. Tinha uma música que chamava Eu Entrego Tudo. E ele falou assim, tinha muito jovem, ele falou assim, quem quer entregar tudo? E não sei o que. E foi um monte de gente lá, e o pessoal foi lá para frente. Eu falei, não, eu não posso ir, porque eu não estou disposto a entregar tudo. Eu só tinha o Reuel na época. O Reuel tinha três anos, em 2010. Tinha três anos. Eu não estou no momento que eu não tenho condição de entregar meu filho ainda. Se Deus pedir para mim, eu até entrego. Mas o Ricardo Robortella não é Deus. É, Regiane. Se Deus pedir. Aí, beleza. Fiquei lá no meu... Um monte de gente não foi. Eu me sintei firme. Falei, eu não estou sozinho nessa aqui. O cara do meu lado falou, também não vou, não. Falei, você tem filha? Ele falou, tenho. Falei, também. Eu tenho três anos. Mostrei até a foto. Ele falou, coisa mais linda, não entrega, não. Aí, no outro dia de manhã, foi o Ademar de Campos. Uma simplicidade. Assim, fui ter minha primeira filha. Eu era muito orgulhoso. no dia dela nascer, no dia de nascer, nove meses. Levando para o hospital, minha esposa teve contração no meio do caminho, não consegui chegar no hospital. Tive que parar o carro, conversa. Minha esposa perdeu o filho no caminho para o hospital. E Deus falou para mim assim, você tem dificuldade de entregar, né? Então, meu irmão, enquanto você estiver com esse coração duro, ou você aprende, ou eu vou te fazer entregar da forma mais difícil. Ele falou, vou mostrar para você a canção que Deus me deu por causa disso. Na hora que ele começou a tocar, eu já estava de joelho na frente cantando, eu entrego. Estava com a foto do réu, assim, eu entrego tudo. Estava com a foto chorando. Porque a gente entende, né? Então, a gente precisa dessa sacudida, né? Na outra noite, eu com o coração duro. Aí Deus fala assim, eu vou mandar o Adhemar amanhã contar um testemunho para você. Na hora que ele terminou de contar, eu desidratado. Desidratado. Isso aqui, duas carreiras de ranho, assim, ó. Ajoelhado com a foto do réu. Você entrego? Eu entrego. Agora entendi. Não precisa fazer do jeito difícil, não. Então, queridos, para a gente terminar, para a gente encerrar, eu quero que você reflita comigo. tem um Isaac aí? Ocupando o lugar de Deus? Sabe o jovem rico? Jesus amou aquele rapaz, não amou? Só que Jesus olhou para ele e falou, rapaz, você tem um problema, eu não sou seu Deus. Vai, entrega tudo, depois você volta. A Bíblia diz que ele retirou-se triste, porque o problema daquele jovem é que Jesus não era o Deus dele, o dinheiro é o que era. Mas Jesus amou o rapaz. Então, se você não está disposto a entregar, você não serve. Porque se aquele jovem entregasse, ele jamais ficaria pobre. Quem crê nisso? Jamais ficaria. Jesus só queria saber quem era o Deus dele. Jesus amou o rapaz, mas ele tinha um problema, ele tinha dificuldade de fazer com que Jesus fosse o Deus dele. Então, filhos, olha para cá, quem é filho aqui? Os pais não podem ser sua fonte. Pais, olha para cá. Quem é pai aqui? Levanta a mão. Pai e mãe? Mãe, pais, os pais. Levante aqui os pais. Não sejam Deus para os seus filhos. Porque, filhos, se vocês fizerem dos seus pais as suas fontes, cisternas rotas. Pais, se vocês virarem Deus para os seus filhos, vocês estão oferecendo para eles cisternas rotas. quando você entrega, ele te dá. Porque quando Abraão entregou Isaac, o que é que Deus fez? Proveu o cordeiro. Quando você entrega, que ele te dá. Quando você mata, ele faz viver. Esse é o padrão de Deus. Quem entende o que eu estou dizendo? Eu vou ler um último versículo para encerrar. João 8,56. Todos abram correndo comigo que eu vou encerrar aqui. João 8,56. Olha esse texto, irmão. Você não leu esse texto na sua vida. Você não leu. Você vai ler agora. Jesus falando com os fariseus. Jesus falando com os fariseus. Acharam aí ou não? Quem achou diz glória a Deus? João 8,56. Jesus está falando com os fariseus. Jesus diz assim, Abraão, vosso pai, exultou por ver o meu dia e viu e alegrou-se. Jesus está, entre aspas, discutindo com os fariseus e disse assim, Abraão, de quem você disse são filhos, ele me viu, ele exultou por ver o meu dia e ele alegrou-se. Abraão viu o dia de Cristo? Que dia que Abraão viu Jesus? O dia de Cristo. Hum? No dia de sacrifício de Isaac. porque o cordeiro que o pai proveu era a revelação de Cristo. Era Cristo revelado. Porque se você ver o texto, você vai ver o seguinte, Abraão preparou as pedras, o altar, mas você vai perceber que quem levou o madeiro, quem levou a lenha foi Isaac. Pode ver aí. o filho foi quem carregou a madeira. Quando o pai vê o filho carregando o madeiro, ele entendeu a revelação de Cristo, porque Cristo foi quem carregou o madeiro. Quando o pai proveu o cordeiro, Abraão entendeu a revelação de Cristo. Nesse processo todo, tudo o que o pai queria era revelar a Cristo. Porque quando a gente entrega, Deus nos dá, quando a gente mata, Deus faz viver. Na noite anterior, eu estava em casa. O que aconteceu comigo, Nhi, quando eu, na iminente possibilidade de eu ser internado, dois dias antes de eu ser internado, me deu um desespero, eu comecei a chorar, eu arranquei os cabelos, eu falei, eu não quero ser internado, eu não quero ser internado. Eu estava arrancando os cabelos, foi ou não foi? Eu falei, eu não quero, eu não me levo, eu não me levo, eu não vou ser internado, eu não quero, eles vão me entubar, porque o Covid é uma doença psicológica. Você morre por medo de ser entubado. Já preguei isso para vocês. Foi ou não foi isso, Silvia? Dois dias antes, eu estava chorando em casa, Nhi, falando assim, calma, calma. Ela falava assim, eu vou te levar para o povo. Não, você não vai me levar para o povo, porque eles vão me entubar. Foi ou não foi? No dia em que eu fui ser internado, a maior preocupação dela era, eu cheguei lá e falei para ela assim, eu estou em paz, Deus falou comigo, eu sei, eu estou tranquilo, pode ficar tranquilo. Na noite em que eu fui internado, na primeira noite, o rapaz da cama do meu lado, na primeira noite, morreu no quarto. As enfermeiras entraram, eu acordei no meio da noite, o que aconteceu? Ai, meu Deus, me tiraram a minha maca, levaram para o outro quarto, porque o rapaz da cama do meu lado teve um colapso. Você entender. e eu em paz, porque quando você entrega, Deus te dá. Quando você morre, Deus te faz viver. Fica de pé. Deus falou com você hoje ou não? Amém. Então, põe a mãozinha assim no coração, é só para quem tem coragem, se você não tiver coragem, já tira falando, ai não, eu não vou por não, é só para quem tem coragem. Se você não tem coragem, tire essa mão do seu coração agora. Vai que você não põe a mão no coração agora e o pregador que você, da quinta-feira. Colocou aí? Diga sim. Eu sei o que Deus está fazendo comigo. Amém? Tipo Abraão acordando de madrugada, sem argumentar com Deus. Não precisa argumentar, eu sei o que o Senhor está fazendo comigo. Eu sei quem eu coloquei no seu lugar, aqui no meu coração. deixa eu fazer uma pergunta com você. Você sabe o que Deus está fazendo com você? Você sabe aonde você... qual é a cisterninha rota aí que você cavou? Deus está falando com o meu coração, o meu povo fez uma maldade. eles trocaram a mim, que sou o manancial de água viva, para uma cisterna rota. Sabe, meu irmão, eu descobri que eu tinha colocado a minha posição, sabe, essa é a igreja, no lugar de Deus na minha vida. Sabe, as pessoas falam assim, Deus tem uma promessa para você, Deus vai te mandar por um monte de... eu falava assim, eu saí da plena, eu saí desse prédio, Deus começou a mudar as coisas na minha vida, começar pelo prédio. Começar pelo lugar. Hoje eu dependo 100% do Senhor. Porque eu descobri que a minha vida é um interruptor. Que se Deus quisesse, Ele ir lá e fazer assim, ó, clique. Eu estava morto. Mas Ele não quis fazer. Ele quis que eu permanecesse, dependesse dEle. E eu quero compartilhar isso com você. Eu descobri onde eu estava errando. E eu descobri que, por mais que eu ame todas as coisas que Deus me deu, a única fonte é Ele. Senhor, eu quero orar nessa manhã. Orar pelos pais, pelas mães, pelas famílias, por esse culto maravilhoso que o Senhor deu. Pelos irmãos que estão aqui, por esse dia das mães, pelos que estão aqui, pelos que vão assistir pela internet. Quero te agradecer, Pai, por esse primeiro dia reunido nesse lugar. Serão muitos dias. Quero te glorificar pela forma com que o Senhor nos conduziu. Tudo deu certo. Tudo correu segundo a sua vontade. que assim seja, segundo a sua vontade, cada dia a mais. Nós estamos com a nossa mão no nosso coração. Como Abraões, que o Senhor levantou, dizendo, nós sabemos, Pai. Nós sabemos que nós não damos conta se o Senhor não for o primeiro. porque, Senhor, quando chega o dia, quando no alto do Moriá chega o nosso dia, a gente sabe que a gente não dá conta se o Senhor não for o primeiro. Então, muito obrigado por abrir os nossos olhos no momento em que a gente te abre o coração. que a gente saia daqui hoje, Senhor, seguro, firme na Tua presença, confiante, que tudo que temos de melhor é o Senhor. Obrigado pelos que estão nos visitando hoje. Obrigado pelos que estão de volta. Obrigado pelos que vêm sempre. Que cada domingo tenha mais e mais pessoas aqui para Te adorar, para receber a palavra do Evangelho. Eu Te glorifico. Que todos tenham um feliz dia das mães. Os que estão com a sua mãe, sem as suas mães. Os que estão com as suas avós, com as suas amigas, com as suas líderes. Que todos os que exercem a maternidade tenham um excelente domingo. Que assim seja para os que estão aqui e para os que estão em casa em nome de Jesus. Que o amor do Pai, a graça de Jesus e a comunhão com o Espírito Santo esteja sobre a vida de cada um. Em nome de Jesus. Amém. E amém. Vão em paz. Que o Senhor vos acompanhe. Fiquem com Deus. Um beijo para todos. Vão em paz. Deus abençoe vocês. Amado, deixa eu te falar uma última coisa. Ó, se Deus tocar no coração de vocês, ó, um momentinho. Se Deus tocar no coração de vocês, mandem para mim durante a semana uma oferta para a reforma. Qualquer valor. Pastor, ó, estou mandando uma oferta para a reforma. Tá bom? Quem puder, manda uma oferta para a reforma. Qualquer valor que você puder. A gente precisa muito. Tá bom? Se você puder mandar uma oferta para a reforma para a gente, manda lá, tá? Deus abençoe vocês. Deus abençoe vocês. Deus abençoe vocês. Deus abençoe vocês. Deus abençoe vocês.